Hoje nós vamos ver o poder do Chamber aqui no Valor, que são só jogadas insanas com o sentinela mais agressivo desse jogo. Gostaria de saber a sua opinião sobre o estado atual do Chamber. Você acha que ele está fraco e precisa de um buff? Você acha que ele está forte e precisa de um nerf? Ou então ele está perfeito e balanceado como está e pode deixar desse jeito mesmo? Deixe a sua opinião nos comentários e com certeza estarei vendo e respondendo. Eu estou indo em cima do Bomb já. Vou matar os três ali. Meu, 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 meu gênio dos jogos. Um. Passei a um. Spike no chão. Ah, resta um inílio. Mais um aqui. Aí mesmo. Ah, merci, merci. Spike no chão, ah. Vamos entrar? Vem pro jardim. Jardim, jardim. Boa, self. Vai vir, self. Teleporte pronto. Tem trap costa? Agora tem. Falei, velho. Falei, velho. Tem B. Peguei um trouxa. Fade tá meio. Esse tapa foi pra você, viu, Rogeta? Ok. Peguei ele, Raze. O que? Peguei ele. Não, não. Armadilha é bem comida. Muito meado no meio, Chambler. Ele tá muito meado. Ele tá muito meado. Ele tá muito meado. Ele tá muito meado. Teleporte pronto. Ele tá muito meado. Ele tá muito meado. Ele tá muito meado. Ah, segura, Rogeta! Ele tá no fundo. No fundo do mob ele tá. Vai. Ele tá muito meado. 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 Eu tô adorando isso. Boa, Vini. O animal morre lá no meio É tua, Vini Sai contigo, me passa Que jogo hein, caralho Vini Não ta pronto Tchauzinho Chocou demais, que isso Você não matará meus aliados Abre, abre Caraca, eu telei moleque Telei moleque Telei Passou, passou, dobo Muito cego Fala dele doidão Vai tomar no cu Au revoir Pega a arma, pega a arma B Moçando não, pega a arma Gente do céu Ai, vai me comendo Nossa senhora Vai aqui Mais dois ou três do outro lado Tá o fora Teleporte já entra Último jogador vivo Garagem Do Brasil Do Brasil Encontraram uma armadilha E quatro Vamos ver 1v1 Coração 1v1 Se não conseguir, não tá pronto! Boa, vamos ganhar essa porra! Calma, calma, tira a cara! Caralho! Mano! Tem cara nas costas, tá? Mira em mim, mira em mim, Léo, mira em mim, Léo, mira em mim, Léo. As costas é minha. Você levou? Lá vai, porra! Até mais! E quatro! De pronto! Boa! Vai ter dois CT e um banheiro, eu acho. Porrada! Vai ter um costas, tá? Um céu! Último jogador vivo! Caladinho! Voltou! Boa, monstro! Mano, que mira! Ele é vetorão! Ativando o drone! Pegou a porta 1! Essa é um inimigo! Ai! Que isso, Chamber? A gente quer que se é um inimigo! Opa! Tá tudo! Oi! Opa! Tem, tem! Tem em um inimigo! Opa! que é isso que porra você é uma lenda que ele é uma puta velho esse carrinho faz drift meu deus os dois meios os dois meios eu tenho perdido não indo o jogador vivo porra porra meu deus caguei mano que isso o cavaleiro top pode ter sido eu direito ainda acho que ele tem pop parada parada que o 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